Oi meninas, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Alba, eu sou Pi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje vamos fazer um tour no Armarinho Fernandes da 25 de Março, se eu não me engano essa é a maior loja. Espero que vocês gostem aí, se inscrevam no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação. E é isso, bora pro vídeo. Bom meninas, eu achei melhor deixar as imagens com uma música, ela tava muito barulho e tinha música, né? Então eu vou deixar aí as imagens pra vocês vendo e o preço. E é isso, beijo! 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 E é isso... E é isso, beijo! Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!